A desilusão destrói o sonho de vários moleque Que acha que pra ser famoso é só rimar em cima de um beat trap Que vai parecer as beat e os cash que cê vai ganhar vida com rap Só dou risada com tanto neguinho que já caiu nessa trap A cara e o nariz desse moleque parece até a Paola do Masterchef Mas não posso a você finalizada, o bagulho é louco mano, sua cara sai passada Porque eu chego aqui parceiro na disciplina, infelizmente no prato de rima Você não teve adrenalina, por isso foi reprovado, bagulho é louco mano, cê não vai ter como Olha só rapaziada, mais um mano iludido, falou de Masterchef porque ele é comido Sai daqui porça, na humildade, porque eu vou trazendo freestyle em sagacidade Essa aqui não quer falar de comida, primeiramente antes de rimar Você respeita essa batida, porque cê nunca tá despertando Na humildade, moleque, eu chego flipando, bagulho que é foda, cê tá apanhando Você não tá respeitando, cê fala só pra te faria Bagulho é louco mano, é que cê manda só pederastia Porque o bagulho é que cê só quer hip hop Comido é você, cê parece um estrogonoce Cala a boca moleque, eu já sofri Pederastia é falar que cê pega os travestis Nossa zima é decorada Cala a boca mano, sua cara parece um rango O seu nariz parece até um crepe de frango Falando em comida, aqui você é a sonha Bagulho é louco, contra o gol cê nunca tem a manha Que manha, bagulho é o café da moleque, eu já tô firmão Na humildade, eu vou partir pra gastação Cê só fala de comida, aqui eu tô firmão De dia dos pais, cê vai ter comida por negão Acusações graves, cê terminou, cê começa, cê vem que vem Vamos pra cima rapaziada, vamos passar uma energia da hora mesmo nessa porra Vem lá, bota o Jack Vem, bota o Jack Vem lá, bota o Jack Vem aqui no discriminate, ele se afuna É mais o Jack, ele é aquele cara que tem tatuagem Só que em vez de ter tatuagem, no corpo tem a bunda Sai daqui porque agora não confunda Cê tá organizada nessa levada Na humildade, cê tá pensando que é rima decorada Mano, eu trilho o meu caminho Cê foi pegar um pork inshake, só chupou o canudinho Sai daqui moleque, vem rima sem vender a tia E vem pro mano ali no banheiro da sua venderia Cala a boca mano na rima, eu sou singelo No dia dos pais cê tá pro branco, negro e amarelo A fita é foda, força, entende essa levada Bagulho é louco, mano, minha mente tá passada Porque cê tá ligado parceiro aqui no caminho Da Coca-Cola cê adora chupar o estandudinho Cê tá tirando parça, falando besteira Bagulho é louco, mano, sua rima não é verdadeira Sai daqui mano, cê não somou Para de fazer rima e vai jogar um Pokémon boa Então fica firmeza e eu falo pra tu Mano eu te apresento Pokémon, fica aqui Ah parça, essa rima já foi mandada Pois na moral parceiro a rima é ultrapassada Porque o bagulho é louco parceiro, você apanha Para de copiar parceiro, cê não tem demanda E demanda o que na moral? Agora eu acho que na rima cê tem derrame facial Por quê? Mano, só um fedelho Cê foi no banheiro, sua veteria e quebrou, foi um estelho Cala a boca, não tem o derrame facial No seu caso é derrame narinal Porque o bagulho é louco e aqui cê é espancado Quando cê parou de rima o cara falou Obrigado Derrame narinal Derrame narinal Num oferecimento RedTube Tá vendo? Tá vendo? A batalha também inventa uns diagnósticos, entendeu? Derrame narinal Só nos diagnósticos Procura um especialista Tá inventando Pokémon, tá inventando doença Aquele especialista que foi lá e falou Ah, você tem derrame narinal Tava aqui hoje Nasal não existe mais Vamos aí? Vocês ouviram? Vocês decidem Barulho para teu Barulho para Gu Por vocês, terceiro round Jurados Quando vocês acham que é terceiro round Vocês podem combinar os votos Caso contrário, não Entendeu? Beleza? Quando não Não, cada um dá o seu voto e fica tudo certo Para teu Três, dois, um Cinco pontos Teu Gu Três, dois, um Quatro pontos Gu Teu tá na próxima fase Uau